Olá pessoal, eu sou o Carlos, encanador de Sertãozinho, São Paulo, tá? Hoje eu vou estar postando mais um vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e que ao mesmo tempo esteja ajudando vocês, ok? Não esqueça de deixar o seu joinha aí pra nós abaixo do vídeo, inscrever-se no canal, tá? E apertar o sininho pra ser notificado de novos vídeos, ok pessoal? Um grande abraço! Vamos pra vinheta e logo em seguida o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, aqui ó, vou instalar um pressurizador aqui em cima da laje. Esse pressurizador ele vai puxar a água da caixa, tá? Então, aqui ó, é um cano de uma polegada, instalei esse registro já, tá? Aí coloquei mais um pedaço de cano de uma polegada, coloquei um joelho 45 grau de uma polegada, tá? Mais um pedacinho de cano de uma polegada, outro cotovelo 45 com uma redução, com uma bucha de redução pra 3 quartos, tá? Que o pressurizador, depois aqui no final aqui, ele vai acabar com meia polegada. Que vai ser essa buchinha aqui, ó, tá? Que que eu vou fazer, ó, vou colar aqui, né? E finalizar aqui. Aí aqui vai a outra peça, que é tipo uma união do pressurizador, tá? Aí ela prende aqui, depois recomeça do outro lado e eu termino aqui mostrando pra vocês, tá? Porque aqui, pessoal, se eu deixar só com esse cano aqui o pressurizador, ele vai puxar, ele vai bombear água com pressão só pra uma parte da casa. E ele vai deixar um banheiro isolado, tá? Como tem duas saídas, tem uma saída do outro lado. E aquela saída lá é só pro banheiro social. Então, quer dizer, se eu fazer essa instalação aqui puxando pra cá, ele vai aumentar a pressão de água pra casa toda, menos pro banheiro social, que é a outra saída. Então eu vou fazer uma adaptação aqui, vou virar, vou inutilizar a saída da caixa lá do outro lado e fazer a bomba levar essa água pro banheiro social, ok? Eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Pessoal, então tá aqui, ó, a instalação do pressurizador, tá? A saída da caixa, flange de uma, cano de uma, tá? O registro aqui pra poder fechar a água, pra manutenção, tá? Aí veio um pedacinho de cano de uma polegada, um cotovelo 45 grau, mais um pedacinho de cano de uma, outro cotovelo 45, com uma redução, com uma bucha de redução pra 3 quartos, o caninho 3 quartos, uma luva cola e rosca, tá? Azul. Aí a uniãozinha que já vem junto com o pressurizador, né? E o anelzinho dela que tá aqui de vedação, tá? E aqui só falta eu dar aperto. A posição, pessoal, a posição que tem que trabalhar é essa, tá? Nesse sentido aqui, ó, que no manual fala que essa parte que é em pé não pode, tá até com um X, tá? Então a posição correta é essa. Aí veio, ó, a uniãozinha de novo do pressurizador, a luva cola e rosca, tá? Uma redução aqui, uma bucha de redução aqui, 3 quartos, né? Aí entra o T de uma polegada, ele veio aqui e se uniu aqui, onde essa água vai pra lá, e vai pra cá. Então quer dizer que ele vai pressurizar a água nesse sentido aqui, nesse sentido aqui, agora eu tô colocando pra ir nesse sentido aqui pra mim abastecer a área de lazer e o banheiro social, certo? Porque senão o pressurizador não pega esse lado, tá? Então aí eu vou comprar o material e vou fazer e vou mostrar pra vocês, ok? Pessoal, tá aí, ó, aqui é o outro lado da caixa, né? Eu tive que fazer essa adaptação aqui, ó. Inutilizei no flange pro lado de dentro, tá? Aqui, ó, esse flange pro lado de dentro, coloquei um tampão, certo? Então a água da caixa não desce mais nessa outra parte da casa, que seria o banheiro social e a área de lazer lá no fundo, tá? Então vai ser somente a água da rua. Aqui, ó. Então, pus uma luva de correr de uma polegada, untei, tá? Saí com o cano de uma, ó. Aí, como vocês podem ver, coloquei uma curva pra poder não tirar a pressão da água, tá? Aí o cano de uma continuou, ó. Vai até lá na frente, certo? É duro de andar aqui, pessoal. Tudo estreitinho, baixinho. Complicado. Aí, ó. Coloquei outra curva pra não barrar a água, né? Pra não tirar a pressão. Aí, ó. Tá vendo, ó? O cano vai. Olha lá, ó. Aí lá eu coloquei um P. Certo? Coloquei um P aqui, ó. Tá? Esse P coloquei uma bucha de redução pra... De uma pra três quartos. Aí veio a luva cola e rosca. Aí veio a uniãozinha do pressurizador. Aí do outro lado, ó. Outra uniãozinha do pressurizador. A luva cola e rosca. Tá? De meia pra três quartos. Aí, ó. Um pedacinho de cano três quartos. Aqui, ó. Um cotovelo... Cotovelo, joelho, né? Cada um fala de um jeito. De 45 graus, né? Pra não dar uma quebra na água. Tá? Porque se é o cotovelo de 90 graus, ele dá uma quebra, né? O de 45 já... Já quebra menos a pressão da água. Então, eu pus aqui essa... Esse cotovelo de uma, né? Aí pus uma bucha de redução pra três quartos, né? Pra pegar esse pedacinho de cano de três quartos aqui. Podem ver. Aí um pedacinho de cano de uma. Outro cotovelo de uma polegada, né? Aí, ó. Aí aqui pus um pedacinho de cano de uma. Pus um registro de uma polegada ligando com a caixa. Tá lá. Como vocês podem ver, que chega lá no flange. Ok? Então, é isso aí, ó. Esse pressurizador, ó. Ele tem que trabalhar nessa posição aqui. Tá? Tem que trabalhar nessa posição. Essa parte aqui, em pé, você não pode. Pelo menos é o que tá no manual. Se ficar em pé essa parte pra cima, no manual ela tá falando com um xizinho. Tem um xizinho em cima do desenho. Então, quer dizer, não pode. E nessa posição no desenho, no manual, tem um incerto. Então, quer dizer, tem que trabalhar nessa posição. Isso se for na horizontal. Se for na vertical, do mesmo modo. Essa parte tem que estar de frente pra você se for na vertical. Se tiver que ficar em pé. Ok? Agora só falta fazer a parte elétrica aqui. Que esse pressurizador aqui é 127. Tá? A potência dele é 120 watts. Tá? E o que ele pega de caloria, ele pega até 50 graus. Tá? Que é da marca Eletroplase. Tá? Presta a caixa aí pra mim. Aí, pessoal. Eletroplase, né? Pressurizador de rede automático. Aqui, ó. Vazão máximo, né? De 1,7. Aí, a altura, aquela coiseira, ó. A temperatura, se você for usar nem aquecedor, ele aguenta nem aquecedor, viu, pessoal? Até 50 graus. Tá? Olha lá. 127. Tá? E a potência dele é 120 watts. Tá? Deixa eu ver se eu abra a tampa aqui, ó. Aí, tá vendo, pessoal? Lá no fundo, aquele branquinho lá, é um tampão que eu pus lá pra água não cair mais. Tá? Ó. Aqui uma boia tigre. Tá? Ó. Aqui, essa vazão aqui, ó, tá funcionando com pressurizador. Só que tem dependência da casa lá aqui, já tem encanamento que vem direto da rua, tá passando pelo pressurizador. Então, a água aqui tá usando lá, então, fica nesse tanto aqui. Mas se fechar a água lá, aumenta mais um pouquinho aqui ainda. Tá? Você vê a dificuldade que é a água aqui nesse condomínio. Aí tem o manual. aí, pessoal, ó. Como eu disse pra vocês no manual, tá? Se for na vertical, ó, tá vendo? Tá com um certo aqui, ó. Ele tem que trabalhar assim, ó. Pra você. Ó. Se for na horizontal, tá vendo, ó? dessa forma aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Se não vier um doido aqui e falar, ah, mas por que que esse cara colocou? Esse cara colocou errado, né? Não, não tem nada de errado, não. Eu tô seguindo o que manda no manual. Tá? Aqui, ó. As maneiras erradas. Tá vendo? Ó lá. O que que eu falei pra vocês, ó? Ou pra cima ou virado pra baixo, ó. Errado. Tá bem? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Tá? E deixa aí o seu joinha aí pra nós no vídeo aí. Compartilha aí nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Tá? E aperta o sininho aí pra ser notificado de novos vídeos. Um grande abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.